E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da patifaria na faixa, links na descrição. Muito bem, meu filho. Firmese então, eu ganho dos dois. Vai ganhar mesmo? Vai ganhar mesmo, eu quero só ver. Eu da certeza. Vai chamar quem pra te ajudar? A sua mãe? Não, não, sua família. Eu tenho que comprar umas 3 webcam pra cada bochecha do seu pai. Ah não mano, eu vou perder, velho. Então eu vou comprar o monitor 4k, só pra exibir imagem da sua mãe. Da teta dela na boca do seu pai. Puta merda, eu não sei se eu olho pro Clash of Clans ou pro GTA. Ah, foda-se, eu vou perder ali mesmo. Tem porra de Clash of Clans, caralho, se foca aqui na gente dando bagulho. Olha o cara aqui vindo me beijar. Que porra é essa? Aí ó, te pegou. Peraí, um zumbi aqui, zumbi filha da puta, zumbi ali ó. Cadê o zumbi? Pô, vai tomando seu cu mano, para de me bater, caralho. O cara com a máscara do mal ali, se foder. Pó foda que eu me jito do coelho. Conheça o Gesu, esse é o Gesu. Mais pra frente eu vou explicar quem é o Gesu. Vai explicar? Pô. Vai explicar porra nenhuma. Ai ai. Cadê o, cadê o... Ô, o zumbi tá de pistola? É cara, eu levei um tiro e já ia xingar o coelho, já foi um zumbi. Caralho, o zumbi tem arma? Que porra é essa? Porra, que zumbi filho da puta é esse cara aí? Zumbi desumilde? Té? O cara já é... Eita porra! Ô caralho, como que eu vou aí pro lado do zumbi? Não, vai só você ficar esperando que eles vão te achar. Caralho, jogar isso aqui na primeira pessoa fica legal pra caralho, velho. É, isso que eu ia falar, mano, em primeira pessoa você toma autossustos, é muito foda. Deixa eu ver aqui. Eu tô puto com esses zumbi aqui. Olha, tem um zumbi ali. Porra, não, é idédico mesmo. Caralho, pai, ô coelho, seu arrombado. Ô filho da puta, eu tava te ajudando, tomara que ele te estupre aí por trás. Ai ai, misto problema. Morri. Caralho, ele já morri aqui já, mano. Morri. E essa propaganda ali desse Carlos Cordi do caralho? Vai tomar no seu cu, que ele fica ali e fica sem propaganda. É porra. Mercenário. Pô a cara da tuxa ali só pra ele. Botar, vou cortar com crop, foda-se. Eita porra, zumbi feio, mano. Isso daqui não é zumbi. Isso daqui é vida louca. Eu vou colocar o canal do Venom ali. Youtube barra Venom Extreme. Só pra fudir a vida louca. Olha o zumbi com um tiro aqui, ô filho da puta. Moça. Tá parecendo o seu pai, ô Patif. É, mas só na época do crack só, né véi. Ele lançava de calcinha. Caralho. É o pai do Patif na época do crack, então? Na época do crack, é. Nossa, nossa. Nossa, véi. Nossa, toma essa, coelho. Meu bem quadrado, a minha câmera começou a girar, mano. Ele saiu sua mãe fazendo anal giratório. Ô, que brisa, tem gente. Eu matei um zumbi e ele ainda ficou vivo, mano. Tem uns caras tipo... Porque ele não tem vida. Socorro, tem um me seguindo. Vou entrar aqui no picador. Eu curto. Eu adoro, véi. Curto pico. Todos manjam. É bicha. É bicha. Todos manjam. Caralho, véi. É muito foda isso aqui. Porque vai cada hora dando mais zumbi, véi. Parece sua mãe, né? Sim. Não para de parir zumbi. Caralho. Vai a perna aberta do caralho. Chega aqui junto e não me mata. Ai, ai. Tá. Vamos montar uma tática. Pera aí, vamos montar uma tática. Chega aqui em cima. Pera aí. Ah, porra. Eu spawnei lá na... Caralho. Tô aqui, tô aqui. Eu tô indo aí. Tô tomando tiro, caralho. Ô, caralho. Eles atiram. Pula aqui, pula aqui do lado. É uma tática muito secreta. Ah. A gente vai ter que chegar neles e fazer assim, ó. Com todos. Ah, o filho da puta. Caralho, mano. Cusão. É essa a tática. Ô, vai tomar no cu, mano. Para de atirar, porra. O porra, o cara já é zumbi. Quer ficar atirando? Isso aí tá até injusto. E o melhor, eu tô só de pistolinha aqui. Como todo mundo. Eu tô de idoso, só que ela tá embaixo das calças. Ah, claro. Enfiado no cu, né? Cadê vocês, velho? Eu tô aqui atrás, na área de escape. Ó só. Não tá mais não. Ó o coelho, filho da puta. Ah, filho da puta. Pipocou você. Tô vendo o cara no cinema tacando pipoca na minha cabeça. Pega aí, eu te dou uma de caralho, mano. Eu tô te ajudando. Tá, então vai, então vai. Me dá uma carona. Pega aí. Nossa, mano. Entra aí. Pera aí. Deixa eu entrar. Filho da puta, não. Não. Vai. Vou entrar. Fala aí. Vai se fuder também. Ó, sai correndo, senão você vai morrer, filha. Chegou tarde demais, ó. Já morreu aí. Caralho. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Me dá esse maletinho aí pra eu ganhar. É só um que ganha? Não sei, cara. Meu Deus, eu vou vencer. Meu Deus. Se esconde. Eita porra, zumbi fazendo rodinha aqui. Zumbi fazendo baixo cabeça. Pula. Ganha. Nossa. Ai meu Deus, que delícia. Chupa em minha rola. Ah, mano. Ah, sério que era um ponto? Jesus não, perdoa. Era só um maletinho. Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha. Isso me ajuda muito. Também deixe um comentário bem bacana aí, porque eu leio todos. Beleza, velho? E ó, o seguinte. Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil. Clica nesse link que tá aqui, ó. Não perca mais nenhum vídeo. Você clica nele e abre essa página aqui. Com ela você pode adicionar o aplicativo do canal. Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador. Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu!